Oi, gente, bom dia. Boa tarde, Holanda. Bom dia, Brasil. Vim até aqui hoje pra falar pra vocês como é que anda o caso da minha filha, da Alice, né? Sobre o que anda acontecendo esses dias. E ontem eu tive um depoimento pra debater com a outra parte, né? Algumas informações que a outra parte tá dando as inverídicas, né? Que são, em verdade, sobre a Alice. A outra parte falou que a minha filha tomava remédios controlados, que a minha filha tinha excesso de fúria. Então, isso é em verdade. Eu tive que assinar algumas autorizações pra procurarem... Pra autorizar o laudo médico da minha filha, né? Pra comprovar que a minha filha era completamente sã, completamente normal. Como todo mundo que a conheceu sabe. E até quem não a conheceu, a Alice nunca teve problema nenhum psicológico. Ela sempre foi uma menina saudável, normal. Então, a outra parte tá querendo, de alguma forma ainda, além de ter tirado a vida da minha filha, ainda neguei mais a imagem dela, né? Tentar acusá-la de coisas que ela nunca foi. Gente, desculpa, eu tô resfriada por conta do clima, né? E também tive uma noite péssima. Bom dia, bom dia minha prima, bom dia todo mundo do Brasil. Eu tô fazendo esses vídeos em português porque a maioria dos meus seguidores são brasileiros, tem a minha família. Mas também tenho pessoas que traduzem e mandam pra outras pessoas. Então, tem sido dias muito difíceis, eu tô recebendo várias perguntas porque eu ando sumida, eu ando me isolando realmente porque eu preciso me isolar, eu preciso de um tempo. E eu ainda não consegui dissimilar a minha vida, como é que vai ficar, como é que vai ser tudo. Eu só penso em justiça, eu só penso que isso corra logo, esse processo. E eu tô tentando, tudo tá muito devagar, dia 12 de novembro ainda tem mais um julgamento. E ontem eu fiquei sabendo que essa assassina, essa bandida pode ficar em liberdade ainda por ser de menor, né? Isso não tem justificativo, ela tirou a vida da minha filha, ela tem que ficar e permanecer na prisão, isso sim. Porque ela é uma assassina, assim como ela fez com a minha filha, ela pode fazer com o filho de outra pessoa. Também não sei o que tá acontecendo com esses jovens porque tá acontecendo direto assassinato de amigo matando amigo com a facada, esse aqui na Holanda. É, eu não tô me aprofundando nos casos, mas eu fico sabendo, isso é muito triste, eu não sei o que tá acontecendo com esses jovens, eu não sei o que tá acontecendo com esses adolescentes. Gente, eu só sei que é muita tragédia, uma atrás da outra. E é muito difícil pra mim, como mãe, entender tudo isso, muito difícil tudo isso. E eu tô pedindo a Deus todos os dias, eu tô com, só com Ele comigo, só Deus, sabe? Pra me segurar. Todos os dias eu peço força e apoio pra Ele, oração das pessoas que me amam, que continuam comigo. Eu não vou mentir, muitas das pessoas que pareciam estar comigo me abandonaram, já soltaram a minha mão, mas muitas continuam, eu tenho que continuar levando pra cima a hashtag Justiça por Alice, pra que a mídia me ajude, pra que não morra. Principalmente, eu preciso principalmente da ajuda das brasileiras que moram aqui na Europa. Principalmente dessas brasileiras que eu preciso de ajuda, desses brasileiros em geral. Gente, dia 12 de novembro vai estar acontecendo mais um julgamento dessa assassina safada. E eu preciso, eu vou fazer uma manifestação e eu preciso da ajuda de vocês que estão aqui ao redor. Que se comovem comigo, sabe? Gente, que sentem isso que eu tô passando, esse desespero todo que eu tô passando pela minha filha, pela perda da minha filha dessa forma. Eu não consigo aceitar, eu não consigo entender ainda por que tudo isso tá acontecendo na minha vida. Mas eu preciso gritar, eu preciso pedir justiça. Ela não pode ser solta. Porque isso não pode ficar impune. Não é porque ela é de menor que ela não tem que pagar pelo que ela fez. Então, eu vim fazer essa live aqui mais. Essa live pra avisar vocês, pra pedir pra vocês que eu vou manter em contato aqui. Eu preciso da ajuda de vocês pra fazer essa manifestação, talvez na frente do fórum, onde vai acontecer esse julgamento. Essa garota não pode ir pra rua, ela não pode ficar impune. Isso não pode acontecer. A gente tem que pedir justiça, me ajudem. Eu não quero que a morte da minha filha fique impune, pelo amor de Deus. Eu ando tentando controlar a minha mente, meu espírito. Tá muito difícil ainda. Tá tudo muito difícil, muito recente. A saudade é diária, toda hora, todo instante. Ontem foi uma noite que eu não dormi, pensando na minha filha, pensando na capacidade do ser humano. Além de tirar a vida do outro, ainda tentar mentir, tentar fazer com que o outro seja culpado de alguma coisa. A minha filha era uma menina maravilhosa. Não é porque ela morreu, ela era uma menina muito doce. Ela jamais teria capacidade... Ela jamais teria capacidade de fazer mal pra alguém. Ela tá alegando uma mentira, gente. Ela tá alegando que a minha filha era agressiva e eu tenho como provar, né? Então, eu não tenho medo disso. Eu não tô com medo de nenhuma acusação, porque eu tenho como provar toda a minha vida. Graças a Deus é que eu sempre fui muito correta. E a minha filha sempre foi muito saudável. Uma menina super amorosa. Quem conheceu sabe. Então, eu não tenho medo de nada disso. Mas pra mim, me afetou, porque é muito difícil, além dela ter tirado a vida da minha filha, ela ainda continuar tentando deglinir a imagem da minha filha. Falar mal, dizer em verdade sobre a minha filha. Ela não merece isso. Então, pra mim, como mãe, foi difícil passar a noite. Foi difícil aceitar tudo que eu passei ontem. Todas as perguntas, além disso, ela entrou alguma vez na minha casa. Ela viu que tinha uma porta quebrada. Ela acusou que era minha filha com os momentos de crise. Isso não é verdade, porque a casa já tava com a porta quebrada. Gente, isso não justifica ela ter tirado a vida da minha filha pelas costas. Nada justifica nada, 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 nada. Juju, meu amor, todo mundo, um beijo. Eu tô tentando, eu tô lutando, minha filha, lutando de todas as formas pra que a justiça seja feita. Mas, infelizmente, aqui não é igual no Brasil. Anda mais lento ainda, pelo que eu vejo. E novembro não vai acabar ainda. Ainda continuam as investigações. Ainda não me deram nenhuma resposta sobre o celular dali, sobre o que leram, nada. Não tem ainda nada concreto. E vamos continuar lutando, minha filha, né? Pra gente ter justiça pela nossa Alice. Eu peço que continuem orando por mim. Continue me apoiando, quem puder. A saudade é muito grande, gente. Minha filha, ela era minha companheira diária de tudo. De manhã, de tarde, de noite, mesmo, distante, pelo celular. Eu não sei como continuar a minha vida, mas eu tô tentando. Por ela. Vai ser sempre por ela. Vou continuar por ela. Vai ser sempre por ela. Sempre pela Alice. Porque ela merece. Deus tá comigo sim, minha prima. Obrigada, gente, por tudo. Peço desculpa aquelas pessoas que eu não consigo responder. Eu não consigo. Porque eu ando... Isolada de mim mesma. Só com a minha dor. Tá? E... Vamos rezar pra que tudo dê certo. Pedir a Deus. Vamos orar pra que a justiça seja feita. Que essa mulher não... Essa garota não saia impune. Não saia. Porque é de menor. Que ela pague o que ela fez com a minha filha. Nenhum ser humano merece... Merece morrer dessa forma, gente. Pelas costas. Eu agradeço o apoio de todo mundo. Eu amo você também, Vavá. Eu amo vocês. Todos os meus amigos. Por tudo. Obrigada sempre. Por todo o apoio. Tá, gente? Eu agradeço. Eu espero que Deus dê um bom dia pra vocês. Eu vou mantendo vocês informados. É... Eu penso que... Eu não sei se vai ser antes, mas... Que vai ter essa manifestação até o dia 12 de novembro. Porque eu preciso lutar por justiça. Eu preciso alcançar alguma... Alguma vitória. E essa menina não pode sair. Xai, eu te amo, amiga. Obrigada, gente. Por tudo. Obrigada por todas as mensagens. Que eu nem consegui esconder ainda. Por todas as orações. Todos os dias diários. Por tudo. Eu tô tentando voltar a trabalhar, né? E... Voltar a focar na minha vida. É isso. Tá? Deus abençoe vocês. Eu te amo, prima. Lelaine. Todos. Com certeza. O melhor advogado é Deus. Com certeza. E eu sei que ele tá do meu lado, sim. Mas eu também vou lutar o máximo que eu puder, né? Pra que a justiça dos homens seja tão bem feita. Tá bom? Obrigada, gente. Vamos rezar pra que tudo dê certo, tá? Bom dia. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Vamos lá.